Oi gente, eu sou o Daniel e esse é o canal Daniel Menezes. O vídeo de hoje é bem rapidinho, improvisado. Acabei de começar a gravar aqui agora à noite com o Tum Tum com o Bob. Falando que tá vindo uma frente fria pro Brasil. Alguns estados vai ser mais leve, então tem estado que não vai mudar muita coisa, não vai fazer tanto frio. Então varia muito de lugar, tá bom? Não precisa ficar assustado em questão aos bichinhos. Eu só queria falar que pra quem tem dúvidas, sim, eles podem morrer de frio se a gente não tomar os devidos cuidados. Por isso é legal a gente tá tendo atenção aí quando tiver mais frio, tendo um cuidado redobrado com nossos animais. Pra quem tem roedor, um dos nossos principais aliados no frio é o papel higiênico. Ele ajuda muito. Olha aqui, eles fizeram ninho nas cestinhas também. E é sério, o papel higiênico é muito útil no frio. O feno também é uma boa opção pra estar usando de forração, pra esquentar o alojamento. Só que eles não... eles preferem comer o feno, mas ainda que sobre um pouquinho, eles vão usar pro ninho. Só que o feno não dá pra gente usar todo dia, né? O feno é no mínimo duas vezes por semana, é o mais recomendado. Porque eles não podem estar consumindo com muita frequência o feno. Também é legal tá colocando paninho na gaiola. O pano não é tão prático assim, então se for comparar o papel higiênico é mil vezes mais prático de tá fazendo a manutenção, a limpeza e tal. Mas o pano é muito bom porque ele é quentinho e eles podem se aconchegar, fica bem fofinho. Também aumente a quantidade de toquinhas, olha. Tem essa aqui, o tubinho passa pra toquinha. E aqui embaixo eu coloquei outra. Você tem que aumentar. É legal também quando eles estão juntos, né? Porque aí um dorme com o outro e eles se esquentam. Pra hamster é um pouco mais diferente porque os hamsters não são animais muito sociáveis. Então eles levam uma vida tranquila, só que sozinhos, cada um no seu canto, tendo o seu próprio alojamento. Eles são mais territorialistas. Mas se você quiser aprender direitinho como cuidar do hamster no frio, eu te recomendo entrar no canal da Angélica Tesheimer. Porque ela fez dois vídeos muito legais, muito bacanas, explicando de uma forma muito clara como cuidar desses bichinhos no frio. Ela mostrou ela cuidando dos hamsters dela e ficou muito legal o vídeo dela. Ela eu aprendi bastante também. Ela mostrou certinho. Quem quer aprender como cuidar do hamster no frio, eu te aconselho a ir lá dar uma olhadinha. Também se inscreve lá e dá uma força pra ela porque o canal é muito legal, tem um conteúdo muito bom sobre roedores. Aqui não tá tão frio ainda onde eu moro, mas assim, tá um pouco mais do que o normal. Tipo, no outono não estaria tanto frio igual tá. Pra algumas pessoas pode parecer bobeira porque, não sei, aqui é calor. Então qualquer grau a menos que faz já é frio pra gente. Mas aqui tá em torno de 28 a 29 graus de dia. E de noite a temperatura cai bastante, então pode ficar até nos 16 graus. Eu tô passada, chocada. E aí eu tô tendo um cuidado redobrado com eles. Também é legal tá colocando um paninho em cima da gaiola. É, pra esquentar eles. No caso hoje eu não vou colocar porque não tá tão frio assim. E agora uma dica muito importante pra quem tá com um ratinho resfriado, que tá espirrando muito, não sabe mais o que fazer, que é realmente desesperador. É muito ruim quando eles ficam espirrando, porque eles espirram com muita frequência. Vocês podem estar usando o extrato de própolis na água do bebedouro. É uma gotinha pra cada dois ratos, então se for quatro ratos, são duas gotinhas do bebedouro. E aí você vai misturando com a água. Vai fazendo a contagem aí de quantos ratos você tem. E quantas gotinhas você vai precisar adicionar na água dos seus ratinhos. O extrato de própolis tem muita vitamina, então é muito legal tá adicionando na água. Não só pros ratinhos que estão doentes. Mesmo se não tiver, você pode estar adicionando duas vezes por semana. O que é o suficiente pra aumentar a imunidade deles. Também é legal tá oferecendo mais vitaminas, então você pode tá oferecendo banana, maçã, couve, almeirão e etc. A gente tá aumentando a quantidade de vitaminas e nutrientes na alimentação deles agora nessa época de inverno. É muito bom, porque eles precisam tá com a imunidade mais forte. Porque eles estão mais propensos a pegar resfriado nessa época. Foi isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou fazer um vídeo específico sobre os cuidados no inverno com cachorro. Porque o cuidado é um pouco mais simples. Então por isso que eu vou tá deixando esse vídeo pra mais tarde, mas logo eu vou fazer. E aí vocês vão tá aprendendo melhor. Quem tem cachorro também, fica ligadinho no canal, porque logo eu vou mostrar. Foi isso. O vídeo dos 100 inscritos vai dar uma atrasadinha, como eu já disse. Mas eu tô fazendo com muito carinho pra vocês. E logo ele tá saindo aqui no canal, né? Eu vou postar vídeo por enquanto, né? Porque eu não posso deixar vocês sem conteúdo. É isso e até o próximo vídeo.